Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer magia para amor? Vamos descobrir! Oi gente, eu sou a Pracy e esse aqui é o canal Magia com Pracy. Eu sou a sua maga do amor, sou maga da Algon, Ordem do Grande Oriente Místico e trabalho com magia já há alguns anos, ensinando e atendendo vocês desde que eu deixei de ser evangélica e descobri que a vida podia ser muito mais que eu podia manipular isso da forma que eu quisesse para fazer o que eu quisesse acontecer na minha vida. E ensinando magia, principalmente magia para amor, lidando com tudo isso, vindo de toda a história que era uma palhaçada minha vida amorosa, como eu já contei para vocês algumas vezes, eu cometi muitos erros e vejo ainda hoje pessoas cometendo muitos erros quando se trata de magia para amor. Então eu sei que esse assunto te interessa, então ó, já deixa o like aqui porque eu sei que você esquece no final. Então já começa deixando um like aqui e se inscrevendo, beleza? Bom, o que as pessoas acham na maioria das vezes que é uma magia para o amor? Ouve-se muito falar de amarração e as pessoas acham que magia para amor basicamente é amarração. O que é amarração se você está chegando agora? Dizem as lendas que é amarrar energeticamente e espiritualmente uma pessoa a você. Isso significa que a pessoa não vai conseguir se relacionar com outras pessoas, que ela vai ficar totalmente presa a você pelo resto da eternidade, isso vai te trazer um monte de karma, e aí vocês serão muito infelizes e daqui sete anos você vai ter que continuar fazendo e... Enfim, isso é o que os filmes contaram para a gente. Sempre precisinha vindo acabar com os sonhos de todo mundo, sim, porque no filme basta você tomar uma poçãozinha ou fazer um simsalabim e a pessoa fica com dois coraçõezinhos nos olhos, completamente apaixonada por você e, enfim, querendo só você para sempre e tudo mais. E aí chegam as pessoas na vida real aqui e dizem que você vai se ferrar se fizer isso. E eu já te digo, não, você não vai se ferrar porque você fez uma pessoa se apaixonar por você, até porque isso não existe. Sim, existe sim magia para o amor, mas esse é o primeiro erro, achar que você vai fazer alguém se apaixonar por você. Eu sei que deve estar difícil, se você caiu nesse vídeo, você está querendo aquela pessoa, você está tentando, e eu vou te dizer, calma, tem jeito. Fica aqui no vídeo até o final. Mas o que eu estou te falando aqui é a realidade. Diferentemente de pessoas que pode ser que te fale que é possível alguém se apaixonar por você com magia, muitas vezes só para tomar o seu dinheiro e te iludir. Porque a magia não cria nada que não exista. Então se por algum motivo a pessoa não ama você, não é apaixonada por você, ela não vai se tornar. Existem formas de contornar isso e eu vou falar depois. Mas primeiro vamos continuar aqui sobre os erros que as pessoas tendem a acreditar. Quando a gente está falando de magia para amor, as pessoas tendem a achar que a gente vai conseguir mudar o pensamento da pessoa. Ou seja, eu consigo manipular para que ela pense o que eu quero que ela pense sobre mim ou sobre uma determinada situação. Isso também é uma ideia errônea. A magia não manipula o pensamento, ela pode manipular as coisas que acontecem em volta e isso acaba corroborando para que a pessoa mude um pensamento. E pode ser que aconteça, pode ser que mude. Por isso tem que estar muito clara as estratégias que você está usando para tudo isso, tá? Mas não ache que simplesmente do nada você vai mudar o pensamento de uma pessoa com um ritual. Outro erro que as pessoas cometem também é achar que uma pessoa que não gosta de você vai passar a gostar. Vejam bem, tem como fazer tudo isso, tem como a gente mexer em tudo isso, mas não dessa forma. Se você tem as ideias completamente contrárias à pessoa, vocês estão ali que vocês não se gostam, você não vai fazer uma magia e magicamente ele vai olhar para você e falar assim Ah, eu simpatizo com essa pessoa, tá tudo bem, chega aí. Não, isso não acontece, pelo menos não dessa forma. Outro erro é achar que você vai conseguir apagar o passado, fazer uma pessoa esquecer o passado, tudo que ela já viveu. Isso, inclusive, é o maior problema da amarração, quando você quer amarrar uma pessoa que você já esteve com ela e não está mais. E se você não está mais, você não está mais por algum motivo. Qual é esse motivo? Esse motivo não se apaga. E isso, muitas vezes, é irreversível. Porque merda já foram faladas, situações foram vividas, mágoas foram... magoadas? Enfim, foram feitas, whatever. Entende que muita coisa já aconteceu? Infelizmente, a gente não tem como mexer em nível, sei lá, biológico, na matéria, do cérebro, para que a pessoa esqueça o que aconteceu. Isso não existe. Quando você vai lá em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, sim, já quis brincar disso também. Esse filme não é sobre magia, mas fala sobre apagar memórias. Mas não, não funciona assim. Pelo menos hoje, em 2022, eu não conheço nada que possa apagar, especificamente, alguma memória que a gente queira da vida da pessoa. E que, por pior que tenha sido, a gente sempre pode tirar alguma lição com as nossas memórias. Então, apagar as memórias nem seria inteligente, nem para você e nem para a pessoa que você está querendo, enfim, que volte para você, que fique com você. Mais um erro é querer mudar a orientação sexual da pessoa. Vou fazer um feitiço para o cara que é gay se apaixonar por mim, que sou mulher, hétero, cis. Mas, gente, não vai rolar. Ai, Prissy, mas pode acontecer, gente. Isso pode acontecer. Se o cara for bi, enfim, o que pode acontecer, pode acontecer. Mas a gente está trabalhando com a realidade, com as possibilidades reais. Na vida real, sem magia, qual seria a possibilidade daquele cara se apaixonar por você? Então, pode acontecer. Pode acontecer, mas vamos trabalhar com possibilidades reais. Lembra lá, assiste o vídeo sobre estratégias mágicas. Isso vai te ajudar bastante na hora de pensar suas estratégias. Assim, você não se frustra achando que magia faz uma coisa que ela não faz. Tá, Prissy, você falou sobre várias coisas que a magia não faz. Os erros principais de quem acredita que vai fazer magia para o amor e que vai ter essas coisas. Mas então, o que a magia para o amor faz de verdade? Olha só, as coisas que a magia para o amor pode fazer por você. As magias para o amor que podem, de fato, funcionar são magias para vocês ficarem mais juntos, criarem mais possibilidades de ficar juntos. Se vocês estão separados ou se vocês não trabalham no mesmo lugar, se vocês moram em países diferentes, você pode traçar uma estratégia para trazer essa pessoa mais para perto de você. Você pode fortalecer os laços entre vocês, limpando e blindando, por exemplo, de energias externas. Você que acha que é super invejada, ah, meu relacionamento é super invejado, por isso que não dá certo. Dá para a gente limpar isso, dá para fortalecer essa conexão entre vocês. Isso é, se já existe uma conexão. Dá para a gente, enfim, adoçar uma pessoa. E fala-se muito sobre adoçamento. O adoçamento não é uma amarração. Energeticamente falando, a gente vai baixar as guardas da pessoa para que ela mantenha aquele impulso de te rechaçar por algum motivo. E o adoçamento pode ser feito em qualquer tipo de pessoa, com um chefe, com um irmão, com uma mãe, com um pai. Para quê? Para vocês poderem se dar melhor. E isso não é só com você, vai ser com todas as pessoas. Quando você baixa a guarda da pessoa, a pessoa está mais suscetível a você. Você consegue se aproximar. Adoçamento eu já usei muitas vezes, inclusive a vez mais legal de todas foi no meu trabalho, que tinha uma pessoa específica que precisava gostar de mim para eu continuar trabalhando lá, mas a convivência era insuportável. E eu fiz um adoçamento nessa pessoa. E claro, associado, lembrei sempre disso, associado a um trabalho bem feito. E aí eu também não ser pau no cu e ficar torrando o saco da pessoa. Somos amigos até hoje. Eu trabalho com essa pessoa até hoje. Então é muito possível que você faça um adoçamento para a pessoa te tolerar. E aí você consegue mostrar o que você faz, mostrar o seu valor no trabalho, ou o seu valor como pessoa mesmo. Às vezes a pessoa não te dá chance. E aí você faz ela te dar essa chance, abaixando aquela guarda. Vocês tendo tido alguma coisa, ou não tendo tido nada. Não importa. Dá para trabalhar nessa energia. Em magia para amor também está incluso o corte energético, que eu sempre falo aqui. O corte energético é a melhor forma de você se desvencilhar de uma pessoa. Quando você quer esquecer, ou quer que a outra pessoa te esqueça, e vocês já tiveram alguma coisa, está difícil de você esquecer, você consegue cortar essa ligação energética que vocês possam ter nesse campo espiritual, astral, enfim, como você quiser chamar. Eu faço muito atendimento de corte energético de pessoas que querem esquecer e que não conseguem. Está difícil. Inclusive tem uma cliente, quando eu comecei a anunciar que eu fazia corte energético, essa cliente marcou comigo, ela foi minha primeira cliente. E o corte energético, eu não preciso conversar com a pessoa, ele é uma coisa muito rápida de se fazer, então a gente só agenda, e é feito no dia marcado. E eu não preciso necessariamente de um feedback, porque eu sei que o negócio funciona, enfim, é diferente de um atendimento, onde eu vou sentar, conversar com você e tudo mais. E aí eu encontrei uma vez essa cliente, num evento que eu fiz, e ela falou, ah, eu sou fulana, eu fiz o corte energético com você, e queria muito te agradecer, porque tinha sete anos que eu não conseguia me libertar disso, e faz dois meses que eu fiz, e eu estou bem como eu nunca tive antes, porque ela conseguiu se libertar disso, que é maravilhoso. Então o corte energético é muito incrível. E inclusive fica a dica, tem uma aula especificamente disso, dentro do meu curso de Goetia Mental. Algumas pessoas vão chamar de divórcio energético, divórcio astral, e eu chamo de corte energético. Até porque divórcio, né, se eu nunca fui casada, enfim. E por último, das que eu lembro aqui de magia para o amor, mas que não é menos importante, é magia para o amor próprio. Sim, porque quando você aprende a se amar, isso parece crescer pra caralho, eu entendo, mas quando você aprende a se amar, você para de aceitar as merdas, as migalhas que os boys lixo estão te dando. Por que que você acha que você merece receber o que aquele cara está te dando? Ai, Price, mas ele não está respondendo minhas mensagens, ele demora, ele faz joguinho, você está atrás dele, por quê? Porque você acha que você merece aquilo. Se você entendesse que você tem que ficar com quem quer ficar com você, você não estava atrás desse cara. E para entender isso, você tem que aprender a olhar para você, olhar para dentro, se amar. Parece papo de coach? E se pá, é? Mas o que mais é magia, se não é o conhecimento de todas as coisas. Autoconhecimento é um conhecimento muito válido para você também. Então, rituais que você acenda esse fogo dentro de você, de você para você mesma, vai te poupar muitos outros rituais que você queira fazer para o boy voltar, para o boy te perceber, para o boy, enfim. Porque você vai conseguir, enfim, ver o que todas as suas amigas já estão te falando, de miga supera. Mas eu entendo que talvez você não esteja nesse momento e está tudo certo. Você pode fazer qualquer uma dessas magias, mas entende que as magias são bem mais reais, e falando assim, bem mais possíveis, do que essa coisa irreal de tomar uma poção do amor e ficar com um olhinho de coração? Então sim, amiga, dá para você fazer magia para amor, dá para você trazer o boy, dá para você tentar ter outra chance. A gente tem como fazer várias coisas com magia. É só traçar o plano de ação certo que você chega lá. Inclusive, eu te ensino mais sobre isso lá no meu curso de Goetia Mental, que está aberto. Sim, está aberto. Tem o link aqui embaixo para você entrar nessa turma do Goetia Mental, para aprender a fazer magia segura e eficaz com a mente. Está afim? Então bora lá. Eu acho que por hoje é só. Torne-se membro se isso tudo aqui faz sentido para você. Tem um canal de WhatsApp só para os membros, só para a família dos preisiânicos, e muitas outras vantagens que eu tenho certeza que você vai adorar. Por hoje é só. Beijo para vocês. Tchau.